Olá, amados da paz, sou Jesus, aqui é o irmão Renato, nós estamos no canal Ora Teológica para trazer mais uma dica de leitura, uma dica que até alguns irmãos pediram no Instagram, mandando mensagens para fazer um review dessa obra que já tinha sido apresentada, um unboxing, e eu vou apresentar para vocês essa obra aqui sobre Cristologia e Soteriologia, Doutrina de Cristo com a Doutrina da Salvação. Mas antes da gente começar a fazer um review dessa obra, dá aquele like, aquela curtida no canal, uma única coisa que a gente pede para os irmãos nos ajudarem é alavancar o canal, divulgando o nosso trabalho nos grupos, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, para que o canal venha a ser relevante, venha a crescer, e para que podamos trazer outros tipos de conteúdos para vocês. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquela força para a gente e aciona o sininho das notificações, aperte, vai abrir aquelas três abas, a primeira aba, a opção todas, você vai apertar para você não perder nenhum conteúdo do canal, ok? Vamos mostrar para vocês qual é essa obra, e essa obra aqui, do François Costa, Jesus Cristo, o único Salvador, que é o Cristologia e Soteriologia, da editora Cultura de Livros. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vou apresentar para vocês o resumo, e depois a gente vai dar uma olhadinha no conteúdo dessa obra. Vou baixar um pouco aqui, deixa eu acompanhar aqui, veja a criatória, olha isso, vamos lá, você tem aqui, sumário, prefácio, apresentação e introdução. A Cristologia na História, Jesus Cristo, do Evangelho aos Concílios da Antiguidade. Jesus Cristo, do Novo Testamento aos Primeiros Concílios. Marcos, Messianismo de Cruz e de Glória. Mateus, Jesus e Israel. Lucas, Jesus e a Salvação de Deus. A Cristologia do Evangelho segundo João. João e Paulo, Encarnação e Soteriologia. Cristologia, Cristologia, as Pré-Nicenas, a Cristologia judeu-cristã, vamos olhar um pedacinho desse tópico aqui, nem judaísmo, nem paganismo, mas Jesus Cristo. Jesus Cristo nos Concílios da Antiguidade, o Concílio de Nicea e a Divindade do Verbo, o Concílio de Éfeso e a Unidade Pessoal de Jesus Cristo, o Concílio de Calcedônia, momento culminante para a Cristologia, Os Últimos Concílios do Primeiro Milênio e Seus Aspectos Cristológicos. Vou seguir na parte aqui. Vou abaixar um pouco o vídeo. Vou seguir na parte. Vou pegar todo o conteúdo que você tem. Jesus Cristo na Idade Média, a parte 2. A contemplação de Jesus Cristo na teologia monástica. Satisfação Vicária, em Anselmo de Cantuária. O Itinerário do Filho de Deus, segundo São Bernardo de Clarabal. Jesus Cristo e Salvador, segundo São Tomás de Aquino. Discussão medieval sobre o pecado e a encarnação. Excelente, né? Parte 3. Do Racionalismo, a discussão sobre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Racionalismo Filosófico e suas consequências para a Cristologia. A discussão moderna, Jesus histórico e o Cristo da fé. Em busca do Jesus histórico, Cristologia de baixo e a Cristologia de cima. Reencontrar o Cristo na fé, na fé. Simplesmente Jesus é o Cristo. Cristologia da Libertação. Filosofia e Teologia da Libertação. Jesus Cristo Libertador. Magistério da Igreja e a Teologia da Libertação. Parte 4. Elementos para uma Cristologia e a Soteriologia. Partir da história da salvação. Conhecer o desenvolvimento dogmático a partir dos dados da Sagrada Escritura. Ter em conta os questionamentos históricos. Observar os caminhos da Cristologia. Considerar a unidade entre Cristologia e Soteriologia. Parte B. Jesus Cristo, plenitude dos tempos. Jesus, do Antigo ao Novo Testamento. Tipologia Cristológica. Adão e a nova humanidade salva em Cristo. Moisés e o povo do Cordeiro. O Messias e a salvação escatológica. O servo de Yavé. O filho do homem. A missão do verbo em Israel. O mistério da aliança. 2. A consumação do mistério da aliança. Cumprimento das profecias. Em Jesus Cristo. Temporalidade da aliança. Cristo é o máximo dom de Deus aos homens. Cristo e o tempo. E revogabilidade da aliança. Parte 3. Encarnação, acontecimento e mistério. Jesus, perfeito homem. Verdadeiro corpo de Jesus. Verdadeira alma de Cristo. Jesus, homem da nossa estirpe. Jesus, perfeito Deus. Cristo, uma pessoa em duas naturezas. Conceitos sobre a unidade ontológica de Cristo e algumas consequências. União hipostática e o uso da palavra pessoa. A natureza de Cristo é impessoal? A psicologia de Cristo. Linguagem humana sobre Cristo. A adoração que os homens devem dar a Cristo. Você tem aqui. C. Vida de Jesus Cristo e a nossa salvação para a vida. Nascimento, infância e vida oculta de Jesus. Genealogia de Cristo e nascimento de Jesus. Aos 12 anos. O conhecimento de Cristo e sua autoconsciência. O valor santificador da vida oculta de Cristo. Dois. A vida pública de Cristo. Batismo, boda de cana e transfiguração. As tentações de Cristo. Graça e santidade de Jesus Cristo. Pregação e milagres de Jesus Cristo. A oração e o mistério da mediação sacerdotal de Jesus. Três. Mistério pascal da paixão à glória. Os anúncios da paixão. Explicações sobre a redenção. Santo Agostinho e São João Crisóstomo. Mediação salvífica e a cruz salvadora. Os direitos do demônio. Satisfação e conceitos relacionados. Substituição penal. Vicariedade. Síntese da doutrina sobre redenção. Você tem a parte final aqui. Quatro. Paixão e morte de Jesus. Do cenáculo ao Getsemane. Sofrimentos e morte de Jesus e seu valor salvífico. Maria aos pés da cruz. Corredenção e mediação materna. Aquela visão católica. Sepultura e descenso aos infernos. Parte cinco. Os mistérios da glória. Ressurreição, história e meta-história. O estado glorioso da humanidade ressuscitado. A ascensão de Jesus e o sentar-se à direita do Pai. Encarnação, salvação e escatologia. Conclusão. Parousia. A vida de Cristo. Bibliografia. 497 páginas. Vamos fazer uma leitura aqui da... Entre os três que eu separei. Aqui, ó. Cristologias pré-nicenas. Aqui, ó. Após a morte do último apóstolo, São João, no final do primeiro século da nossa era cristã, a igreja estará no período daquelas pessoas que conheceram os apóstolos e recordavam suas palavras e guardavam seu testemunho. Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, terá conhecido o apóstolo São Paulo. São Policarpo de Esmirna conheceu o apóstolo São João. Temos, portanto, nesse período os chamados varões apostólicos, os chamados pais da igreja, os pais apostólicos. Aqueles que conheceram algum dos apóstolos de Jesus Cristo e zelaram pela doutrina verdadeira. Mas, por estes tempos, temos também alguns erros vindos especialmente de correntes gnósticas que se foram infiltrando no cristianismo inicial. Nesse sentido, apesar de elementos históricos que podemos colher dos chamados textos apócrifos da Bíblia, neles encontramos doutrinas erradas que a igreja terá de combater para proteger a fé dos cristãos. Contudo, estes textos deixarão para a posteridade o testemunho de uma maneira de compreender o mistério de Jesus Cristo que poderíamos chamar de cristologia arcaica, isto é, a maneira antiga de pensar Jesus Cristo e suas ações. No caso aqui, a gente pode ver o combate naquele período ali que já vinha, já discorrendo no período final dos apóstolos. Vocês podem ver isso nas cartas de João, as três epístolas de João ali, quando ele vai escrever sobre os anticristos, aqueles que saíram do nosso meio, mas não são um dos nossos, mas não eram dos nossos. Então, está dizendo justamente ali sobre doutrinas pregadas de pagãos, judeus cristãos que entraram e começaram a pregar coisas novas. Dizeram que uma revelação especial dentro da igreja e tentaram disseminar isso dentro da igreja para tentar destruir e perverter a fé dos irmãos. Na outra parte aqui nós temos uma situação interessante aqui, como a cristologia, a doutrina de Cristo, ela se relaciona com a doutrina da salvação. Aqui você tem, considerar a unidade entre cristologia e soteriologia. Deixa eu ver de que parte, onde faz parte isso aqui. Assim, os elementos para cristologia e soteriologia, eles falam sobre as duas doutrinas em uma, como elas se relacionam com essa parte importante. Se está bom para vocês, qualquer coisa vocês podem pausar, para ficar mais visível para vocês verem o que está sendo dito aqui. A cristologia é, portanto, o tratado teológico que estuda a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mas como a cristologia não pode ser vista sem a consideração da nossa salvação, a soteriologia tratada sobre salvação está incluída na cristologia, pois esta salvação só se dá em Cristo e na igreja, de maneira explícita ou implícita. Na verdade, a soteriologia é cristologia enquanto estuda a salvação realizada por Jesus Cristo. Ela está em conjunto, não tem como você pensar salvação fora da doutrina de Cristo. Contudo, em muitos centros teológicos, essas duas disciplinas teológicas são estudadas separadamente, motivo pelo qual preferiremos também apresentar tratados que manifestem suas distinções, aqueles que se iniciam nesses estudos. Essa opção obedece mais a uma questão didática do que teológica. Na mente de Santo Tomás de Aquino e de toda a grande escolástica, a teologia é vista como uma ciência una, ou seja, como uma coisa só. E, portanto, quanto menos distinções entre seus tratados, melhor. Eu também concordo com essa posição de Tomás de Aquino. Entretanto, o próprio Aquinatense percebia a necessidade de tratar as coisas dentro de uma ordem pré-estabelecida. Por isso, na Suma Teológica, aparece primeiramente o estudo sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, que é a Cristologia, no caso é o livro 3. Posteriormente, o tratado sobre a nossa salvação, Soteriologia, no caso também em livro 3. Não tem como a questão da Escolástica, a Alta Idade Média, o período da Idade Média mesmo. Os teólogos ali, Bernardo de Claraval, principalmente Tomás de Aquino, via essa teologia una. Não tem como você fazer a distinção entre a doutrina de Cristo e a doutrina da salvação. Elas andam lado a lado. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, irmãos, aqui é uma obra belíssima para vocês estudarem e se aprofundarem na doutrina de Jesus Cristo e na doutrina da salvação, além de falar sobre cada tema específico, separadamente, vai fazer uma correlação entre os dois e também dizer o que um tem a ver com o outro, qual a relação de um com o outro e também esses tratados históricos, como essas doutrinas foram pensadas e estudadas ao longo da história. Tá bom, irmãos? Fica essa dica aí. Deixa nos comentários aí se você conhecia essa obra, se não conhecia. E fica mais uma dica para você aí para se aprofundar em as pesquisas dos seus estudos aí, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.